Bom pessoal, ó Esse poço aqui Ele parece ser um pouco mais fundo que os outros Mas a água é bem clara também É uma água bem limpa mesmo Super transparente E ó Olha a cachoeira Corredeira Imagina na época de chuva como é que fica isso aqui Vale a pena vir conhecer, viu galera